Boa tarde pessoal, Paz de Vá trazendo para você mais um vídeo no canal Forças ao Pulto Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como consagrar um barai cigano Eu estou aqui, como vocês estão vendo, um barai cigano, né? E resolvi hoje gravar esse vídeo ensinando como consagrar um barai cigano, né? Como consagrar um barai cigano Porque quando você compra um barai novo, aí você tem que consagrar, né? Tem que consagrar o barai, eu estou aqui com um barai cigano Precisa do que, Paz de Vá, para consagrar um barai cigano? É precisar de um copo com água, desse aqui que vocês estão vendo, um copo com água Um incensozinho, né? Essas pedazinhas brancas aqui, né? Uma vela branca, nós estamos aqui com os quatro elementos Nós temos a água, né? O incenso, temos aqui a vela Temos aqui a pedra, né? O que vai acontecer? Eu vou ensinar nesse vídeo como consagrar esse barai, né? Pessoal, eu quero deixar bem explicado no canal Que muita gente vem comentando, né? Lá Se eu jogo carta É claro que eu jogo carta, né, pessoal? Eu estou com um barai novo aqui Meu barai já é antigo Tem um barai cigano ali que já é antigo Aí comprei um barai novo cigano E vou consagrar esse barai novo Pessoal, é Eu jogo carta, viu? Eu jogo barai cigano Para quem não sabe, eu jogo barai cigano E eu sou rezador também, viu? Eu sou rezador Além de ser pai de santo, eu sou rezador Você que está passando Você que está precisando de uma reza Você que está doente, precisando de uma reza Eu sou pai de santo e sou rezador Eu rezo nas pessoas E jogo carta, barai cigano, viu? Porque muita gente comentou lá no canal Eu passei há um tempo aí Eu estava resolvendo um bocado de coisas, sabe? Mas, já está bem explicadinho para vocês aí do canal, né? Viu? Eu jogo carta Eu jogo barai cigano Jogo carta, viu? E rezo também nas pessoas Eu sou rezador Além de fazer trabalho Eu sou rezador também Eu rezo nas pessoas Eu rezo contra a bicheira Rezo contra sangramento Rezo contra a doença Do vento Rezo Para a pessoa que está com dor de dente Eu rezo para a pessoa que, né? Está infecciçado Olho grande Inveja Então, eu sou rezador também, viu? Além de ser pai de santo Eu sou rezador Para quem não sabe Fica sabendo agora, tá? Então, eu vou ensinar aqui nesse vídeo Como vocês consagrar o baralho Vocês comprar um baralho novo Vocês têm que consagrar esse baralho Ele pega a energia, né? Ser consagrado O oráculo, né? Então, é como eu falei Está aqui as cartas Estão vendo aqui o baralho novo O baralho cigano Vai tudo novinho O baralho cigano novo E eu vou consagrar O baralho cigano agora Então, vocês estão vendo aqui A vela está acesa, né? Vocês estão vendo aqui A vela está acesa Está aqui a água, né? A água Vocês estão vendo Está aqui o fogo Fogo O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar cada carta desse baralho aqui Vocês vão pegar cada carta Eu não vou fazer aqui Porque o vídeo vai ficar muito longo É só um vídeozinho rapidinho Explicando como consagrar o baralho Esse baralho é meu Já vou consagrar, né? Não vou mostrar aqui passo a passo Porque senão o vídeo vai ficar muito grande para o canal Quando você for consagrar seu baralho Você vai pegar cada carta dessa Vai passar na água Vai passar na varinha aqui No incenso Vai passar na vela Vou dar uma amostração aqui a vocês Os quatro elementos, ó Você vai passar na água Né? Vai passar no incenso Vai passar no fogo Né? E Vai fazer isso uma por uma, viu? Vai fazer isso uma por uma Tá bom, pessoal? Vocês vão fazer isso uma por uma Até chegar Porque o baralho cigano tem 36 cartas Né? O baralho cigano tem 36 cartas E vocês vão passar uma por uma Em cada elemento Que aqui representa os quatro elementos Aqui representa os quatro elementos Que são água Nós temos aqui o incenso Nós temos aqui o fogo Nós temos aqui a pedrinha Né? São quatro elementos Não vou fazer uma demonstração aqui completa Porque O vídeo vai ficar muito grande Então você vai pegar cada carta dessa Você vai passando em cima dos elementos E vai Formando o formato de círculo Vai fazendo círculo Vai passar as cartas uma por uma Vai começar da carta um do cavaleiro Até a carta 36 Né? Vai passando Uma por uma Não passa e pé da velha não Para não queimar Pé só assim De longe assim Vai passando E vai colocando Uma por uma Vai fazendo o círculo uma por uma Tá? Terminou de passar as cartas por cima Deixa ali Quando a velha terminar de queimar Seu baralho já está consagrado Está imantado Consagrado Quando a velha terminar de queimar E seu baralho já está pronto Para ser usado Viu? Né? Porque muitas pessoas me perguntam Para o Pajivaldo É necessário consagrar o baralho? É necessário O baralho tem que passar pela consagração Tem que ser consagrado o baralho Pessoal, tudo na vida É consagrado Se você pega uma vela dessa Você tem que consagrar a vela Tem várias maneiras de consagrar uma vela Se você pega um anel desse Tem que consagrar Tudo é consagrado Né? Então Eu abri esse vídeo aqui rapidinho Para ensinar para vocês Quais são os elementos Para consagrar o baralho Você vai precisar de um copo com água Vai precisar de um incensozinho De uma vela branca A pedra E o baralho E vai Passa Vai pegando um por um Passando por cima dos quatro elementos Passando por um E vai colocando o formato de círculo Vai fazer um círculo Deixa lá Deixa lá Quando a vela terminar de queimar Seu baralho já está consagrado Existem várias formas de consagrar um baralho, pessoal Existem várias formas de consagrar um baralho Eu estou consagrando aqui o meu Né? Que esse baralho aqui é meu Eu estou consagrando do Do Isso aqui Eu consagro isso aqui É o principal Isso aqui é o principal Isso aqui Mas tem pessoas que Pode consagrar com a vela de sete dias? Pode Tem pessoas que me perguntou Pai Gilvaldo Posso consagrar o baralho com a vela de sete dias? Pode Posso consagrar o baralho com a vela de sete dias branca? Pode consagrar o baralho com a vela de sete dias colorida? Pode consagrar o baralho com a vela de amarela? Né? Cada pessoa tem a sua maneira de consagrar Cada pessoa tem a sua doutrina tem a sua maneira de consagrar Então eu consagro dessa maneira Estou dizendo eu Eu consagro dessa maneira Né? Mas tem pessoas que consagram com a vela de sete dias Tem pessoas que consagram com a vela colorida Que é a vela da cigana Né? Tem pessoas que consagram Né? De outro tipo É errado não É Cada um consagra de uma forma Que Que deve ser feita Tá bom? Então Tá aqui Vocês estão vendo aqui Quando vocês for Quando vocês for comprar um baralho E o fogo consagrar um baralho Vocês colocam Um copo com água Um incenso Né? A vela O fogo Né? E as pedras Aqui os quatro elementos representam o que? A água O ar O fogo e a terra Né? Então tá certo Tá aqui Tá bom pessoal? Né? Então Antes que alguém me pergunte Qualquer comentário Estou lá À disposição de vocês Pessoal Muita gente tá perguntando Eu sou Joga carta Jogo, viu? Jogo carta sim Né? Jogo carta, viu? E sou rezador também Eu rezo nas pessoas Além de separação Eu sou rezador, viu? Pessoa que tiver com Com doença Né? Com olhado Pessoas que tá com Com dor de dentro Pessoas que tá com doenças Então Pajivaldo reza também Reza, reza Né? Né? Agora pessoal É o seguinte Né? Vamos É... Se inscrever no canal Pessoal O canal tá muito devagar Os vídeos Tão tendo poucas visualizações Né? O canal tá devagar Porque os vídeos Não tão tendo visualizações Tem vídeo Que não chegou Nem mil visualizações Só tá em 190 Em 200 Pessoal Pessoal Vamos Vamos Bater muito o like Aí Compartir esses vídeos Aí Né? Se você não é inscrito No canal Se inscreva O canal Falta pouco Pra completar Não tem nem mil inscritos Ainda Já tá perto De mil inscritos Pessoal Né? Me dê uma força Aí Porque Realmente O canal tá muito devagar E se continuar assim Eu não vou poder trazer Mais conteúdo bom Pra esse canal Porque eu tenho Muitos conteúdos Bom pra trazer Mas infelizmente O pessoal Não tá Né? Colaborando Né? Eu tenho muitas Coisas boas Né? Inclusive Eu ia gravar um vídeo Vou gravar Né? Dependendo Desse vídeo aqui A visualização Desse vídeo aqui E vou gravar um vídeo Me ensinando Como desfazer Uma magia negra Em breve Eu vou gravar um vídeo Ensinando Como desfazer Uma magia negra Que magia negra é essa? Aquela magia negra Que é feita No caixãozinho Você pega o boneco Espeta o alfinetezinho Coloca ali no caixão Magia negra É pra matar a pessoa Tem muitas pessoas Que morrem No hospital Com doença Do caixãozinho E os médicos Não descobrem O que é a causa E a pessoa morre Então Eu ensino Em breve Vou ensinar Um vídeo Como desfazer aquilo ali Desfazer magia negra Magia pesada Vou ensinar Vou ensinar Mas eu oriento logo A pessoa Tem que estar preparado Viu? Vou ensinar Passo a passo Como a pessoa Tede desmanchar A magia Vou ensinar também Como desfazer uma amarração São muitas coisas Que vou trazer bom Para o canal Muito conteúdo Só que as pessoas Não estão colaborando Pessoal Então Vamos Visualizar aí Tá bom pessoal? Dê muito like aí Compartilhe 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 aí Se você não é inscrito No canal Se inscreva Eu quero ver Chegar logo Mil e tantos Inscrito Tá muito devagar Esses vídeos Me ajuda aí A crescer Esse canal aí Porque Se os vídeos Não tiver Muitas visualizações Não tiver Muitos likes Se as pessoas Não se inscrever No canal E o YouTube Vai entender Que o vídeo Não tem Relevância E o pessoal Não está nem ligando Tá pessoal? Então me ajuda aí Tudo que eu faço Aqui nesse canal Pessoal É algo sério Não é brincadeira não Pessoal Então Semana passada Eu gravei um vídeo Não estou lembrado bem Semana passada Eu gravei um vídeo Uma pessoa me perguntou Se eu jogo carta Então Vocês estão vendo aqui Já estou consagrando O meu baralho Eu tenho um baralho Antigo Que já tem muitos anos Eu comprei outro baralho novo O baralho cigano E eu estou consagrando aqui E estou ensinando a vocês Estou ensinando a vocês Aqui a forma de consagrar A água O incenso A vela branca E as pedrinhas Vocês estão vendo aqui E o baralho Ciclo aqui Vocês vão pegar Cada carta Como eu já expliquei Vão pegar cada carta Passar por cima Dos elementos E ir formando um círculo Eu não vou fazer aqui Porque senão O vídeo vai ficar muito longo Tá bom pessoal Em breve Eu vou gravar um vídeo Né Tirando Ensinando a vocês Como É O significado De cada carta Em breve Vou gravar um vídeo Ensinando Para vocês Como Saber O significado De cada carta Do baralho cigano Muitas pessoas Compram o baralho cigano E tem dificuldade E tem dificuldade Então em breve Vou gravar o vídeo Ensinando Jogar um baralho cigano Quando você for jogar Uma carta Para um crente O pessoal Não vai de qualquer jeito Não Primeiro você tem Que se purificar Você tem que fazer Uma oração primeiro Quando você for jogar Uma carta Para o cliente O cliente chega até você Na sua mesa Porque o cliente Quando vem até nós Quer saber Eu vou vencer Aquele emprego Vai dar certo A primeira coisa Que o cliente Vai perguntar É o seguinte O emprego Vai dar certo Falando de Estava emendamento Aí a pessoa Pessoal Antes de você Jogar uma carta Para o seu cliente Antes de você Sentar na mesa E começar a jogar A carta Para o seu cliente Primeiro você Toma um banho De purificação Se limpe primeiro Acenda uma vela branca Coloque de lado Um copo com água Faça uma oração Primeiro Quando for jogar Umas cartas Faça A sua oração Pedindo a espiritualidade Que te dê axé Que ilumine A sua mente Que te dê Uma direção Porque fazendo isso Primeiro você Faça uma oração Faça uma oração Pedindo que Os guias espirituais Os mentores Que ilumine A sua mente Que dê sabedoria Como você Saber Dar um Direcionar Direcionar aquela pessoa No caminho certo Se vai dar certo Ou não Ou não vai dar certo Ou vai dar certo Sim Tudo isso aí Isso aqui Pessoal É uma responsabilidade Tudo que você for fazer Faça de todo o coração Faça com sinceridade Tá pessoal Então Eu faço isso Quando eu vou jogar Carta Para os meus clientes Eu faço Eu passo Pela limpeza Acendo uma vela Um copo com água Faço oração Pedindo Que me oriente Que me guie Que me mostre Como eu devo Conduzir aquela pessoa Né O certo Que muita gente Se passa Viu Muita gente Se passa Pessoal E isso aqui É coisa séria Viu Não é brinquedo Não Tá Então Peço a você Mais uma vez Que compartilhe Esses vídeos Se não é inscrito No canal Se inscreva Pessoal Porque se continuar Assim Eu não vou poder Gravar mais vídeos Infelizmente Se continuar Assim Eu não vou poder Gravar mais vídeos Né Porque Meu tempo é curto É uma correria Do nada E eu resolvi Abrir um canal Para orientar As pessoas Para ajudar Muitas pessoas Que necessitam Tá pessoal E os vídeos Estão muito devagar Teve vídeo aí Que teve Cinco mil visualizações Teve vídeo aí Que teve Né Sete mil visualizações Mas de lá pra cá Os vídeos estão muito devagar Pessoal Tá com Cento e noventa Não chegou nem Quinhentos Nem nada Então vamos fazer Esse vídeo Chegar Muitas visualizações Se você não é inscrito No canal Se inscreva Compartilhe Dê um joinha lá Gostei Se você quiser Comentar lá Comente lá Qualquer pergunta lá Eu estou à disposição Para responder Viu Não ficar com raiva não Tá Qualquer pergunta Tá Então isso aqui Como consagrar Um baralho cigano Isso aqui É Isso aqui É Isso aqui Eu não vou Passar Cada carta Aqui em cima Do E fazer um circo Aqui não Porque senão Eu vejo Ficar muito demorado E Mais Tá bom pessoal Tá aqui as pedrinhas Tá vendo aqui Tá Tá bom Axé Para todos vocês E confie pessoal Confie Tenha fé Na espiritualidade E o resultado Virá com certeza Viu Axé Para todos vocês Qualquer comentário Qualquer pergunta Pode comentar lá Que eu estou à disposição Para responder Viu Pode comentar A vontade lá Tá Axé Para todos vocês Aí Viu Tchau Tchau Tchau